Você acha que não? Olha lá aqui, ali ó, no sol, no sol Nossa, pega a barra é ruim, né? Fica enroscando em tudo Vai, papai, pôr eu, pôr o chão, pôr o chão Ah, essa tá clipada, né? Por que você tá usando aquele aço que eu falo que tá usando? Onde? Porque ela tá indo rica Verdade, sei lá de trás Verdade, sei lá da árvore que tá tirando foto Agora eu tô desgastei, tô tão bonito É, você falou Olha lá Tadinho, hein? E agora? Espanta ele, feita Ele volta Ele volta Olá Tadinho? กλα